A gente fala agora sobre educação, gente, porque a Associação Integra Costa Leste realizou mais um encontro na semana passada para discutir a questão da alfabetização. É uma associação que tem contribuído muito para a evolução da educação. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Terezinha Bazé, ela que é diretora do eixo Educação da Associação e vai bater um papo com a gente agora a respeito do trabalho que a Associação Integra Costa Leste tem desenvolvido aqui em Três Lagos. Professora Terezinha Bazé, bom dia, a gente quer agradecer pela sua presença, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, Ana, bom dia a todos que estão aqui nesse momento. Eu quero cumprimentar a todos os nossos telespectadores da CRCN. Muito obrigada por esse espaço. Quero compartilhar essa manhã aqui conosco também, Josi, que é do SEBRAE. É o nosso grande parceiro, é o nosso órgumentor da existência da Associação Integra Costa Leste. E eu quero agradecer. Exatamente. Obrigada, professora. Nós queremos agradecer também a Josi Signore, que é a gerente regional do SEBRAE aqui de Três Lagos. O SEBRAE, que também é um parceiro, faz parte aí desse programa, enfim, dessas ações que tem se discutido bastante. A questão da educação e na semana passada não foi diferente, mas o encontro realizado. Josi, bom dia, seja bem-vinda também. Bom dia, bom dia aos ouvintes do RCN Notícias. Tivemos realmente um excelente encontro com a participação aí de todos os municípios da nossa regional. Eu acredito que alcançamos o nosso objetivo. Bom, professora, vamos falar um pouquinho da Associação Integra Costa Leste. Pode deixar o microfone aqui que ele capta, tá? Vocês podem ficar à vontade. Vamos falar um pouquinho da Associação Integra Costa Leste. O que é a Associação Integra Costa Leste, para quem não sabe? Vamos falar um pouquinho desse trabalho que tem sido realizado aqui na nossa cidade. A Associação Integra Costa Leste surge após a participação de alguns líderes no programa Líder do SEBRAE. O programa Líder do SEBRAE abriu a oportunidade para o encaminhamento de projetos que visassem o desenvolvimento territorial de uma determinada região. E, lógico, a região Costa Leste, inerente à nossa realidade, foi a região escolhida como alvo, né? E traçou-se uma meta. O desenvolvimento local sustentável dessa região. Hoje, eu posso, assim, afirmar que é uma experiência nacional, né? Essa experiência da organização de um arranjo de desenvolvimento, aonde os municípios se reorganizam, os municípios se integram, os municípios se entrelaçam, dão as mãos para realizar as suas metas, as suas ações dentro das políticas públicas que estão aí em vigor, tanto a nível local, como estadual, como a nível nacional. Então, a associação veio como uma estratégia para contribuir com defasagens nessas metas prioritárias que foram levantadas e construídas coletivamente através de um plano de ação. Exato. E dentro dessa ação, desse trabalho, vocês são responsáveis pelo eixo educação, né? Que é um dos eixos que tem avançado bastante, né? Vocês têm realizado muitos encontros, é um eixo que tem dado bastante resultado, né? A associação, ela congrega quatro eixos, né? A educação é um deles, o desenvolvimento econômico, o turismo e a saúde. E nós temos desenvolvido ações de impacto para a região, para dizer assim, um exemplo, na área do turismo, né? Hoje, todos os nossos municípios estão organizados com as suas GRs, né? Que são estratégias para que o município possa participar de convênios, de verbas, através de políticas federais. Os nossos municípios não tinham competência para participar, porque nós não tínhamos a documentação e nenhum cadastro nacional. Através do eixo de turismo, né? Nós tivemos esse trabalho, desse arranjo nesses 11 municípios. E hoje, Mato Grosso do Sul, a região Costa Leste, está à frente nesse desenvolvimento, assim como o da educação. Hoje, o nosso eixo, ele participa dos 11 secretários de educação, bem como as suas equipes técnicas, que estão presentes. Nós temos um olhar também para a formação continuada desse gestor, que é líder. Hoje, uma secretaria, ela vai impactar no seu desenvolvimento educacional, se ela tem uma equipe gestora também condizente com essas ações e demandas que são assim. Cada hora, o MEC lança uma política que exige do município demandas pontuais para que ele possa entrar nesses benefícios. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre educação, dos avanços, do que vocês têm discutido aqui para esse setor, eu gostaria de saber da Josi Signora, que é gerente do SEBRAE, um pouco mais desse programa, que tem o carimbo do SEBRAE, né? O SEBRAE é um grande parceiro, grande responsável por tudo isso que tem acontecido, né, Josi? Sim. E primeiro, eu quero render homenagem a essa grande líder, que é a diretora, né? Que conduz esse eixo de educação tão bem, junto com todas as secretarias, fazendo com que essa equipe realmente tenha uma performance voltada para a educação básica, para as melhorias que ali estão postas. Então, é um grupo de governança que tem conhecimento, tem uma bagagem técnica, discutem os temas, trazem conteúdos para esses encontros e transformam essa realidade. E o SEBRAE entra com um apoio, trazendo aí para essa alavanca o necessário. E é muito pouco feito pelo SEBRAE. Eu acredito que o engajamento, a engrenagem que está girando, é feita por essa liderança, por essa governança que tem esse diálogo propositivo, esse diálogo que realmente, no contexto da educação, faz sentido. Porque eu falo que hoje os líderes, eles investem naquilo que faz sentido. E o propósito da educação é tão relevante, que trouxe para a Costa Leste esse conteúdo riquíssimo. O nosso trabalho com relação aos outros eixos também é apoiar. O SEBRAE junto com o Sistema S, nós estamos sozinhos aí, temos vários parceiros. Hoje, a Associação Integra Costa Leste é um ente jurídico, tem o seu CNPJ, já está buscando recursos junto às prefeituras, porque nós temos a EGR do Turismo, que tem essa governança também instalada junto com a Fundação do Turismo. Então, o SEBRAE tem essa capilaridade de trazer esse apoio do Estado, de trazer esse apoio do Sistema S, de fazer com que esses líderes, mesmo onde estão inseridos, com as suas realidades, participem ativamente do programa. Tanto que foi um sucesso esse encontro, a Terezinha está aqui, realmente o que ela fala é o que acontece. E nós teremos também, dia 25 de abril, um outro encontro, para falar do desenvolvimento como um todo. Aí, colocando o turismo em pauta, o desenvolvimento, colocando também as ações do governo, nós já estamos com esse convite lá no governo do Estado, deveremos ter um representante, como tivemos nesse encontro, também a participação do governo do Estado, que veio trazendo uma palestra sobre alfabetização MS. MS alfabetiza, é este o programa. E, na verdade, esse trabalho, esses encontros, enfim, toda essa discussão, isso é muito importante para o desenvolvimento de toda uma região, em todos esses setores que vocês têm mencionado, não só da educação, mas turismo, enfim, desenvolvimento econômico, isso é muito importante para a Costa Oeste. Porque coloca os líderes na mesma página, falando dos mesmos assuntos e voltando os interesses para o que é relevante. E o trabalho coletivo, ele se faz a partir desta relevância. O que é que eu posso atuar para melhorar o contexto de desenvolvimento local? E, paralelo a isso, nós temos um programa que também traz o desenvolvimento local como pauta, que é o Cidade Empreendedora. Então, nós fazemos com que o empreendedorismo esteja presente nessas ações, e lá nos municípios nós estamos trabalhando esses arranjos para que a comunicação realmente, os interesses coletivos sejam integrados. Exato. Professora Terezinha, falando aí sobre o eixo educação, como que a senhora avalia, quais os avanços já no setor de educação que vocês entendem que já houve com essas discussões, com essas reuniões da associação? Por exemplo, nós estamos muito preocupados em discutir os dados da região Costa Leste. Hoje, um gestor, vou citar o exemplo, o nosso grande parceiro são as prefeituras municipais. através das secretarias municipais de educação. Então, nesse exato momento, eu quero render uma homenagem a todos os prefeitos desses municípios, que têm sido parceiros, têm sido colaboradores, principalmente em proporcionar aos seus líderes de governança da educação se deslocarem para esses locais onde nós realizamos os eventos. Os eventos dos eixos da educação não acontecem só em Três Lagoas. Nós viajamos para realizar os encontros itinerantes em outros municípios. Então, esse deslocamento, proporcionar essa saída do seu líder, do seu secretário de educação, com a sua equipe técnica, tem sido grande sucesso do nosso eixo. E o que se criou no grupo geral foi uma consciência que nós estamos preocupados, sim, não só com o desenvolvimento educacional de Três Lagoas. À medida em que um prefeito está neste grupo da Associação Integra Costa Leste, ele está preocupado, inclusive, com os municípios menores. Então, hoje, nós temos essa consciência, nós queremos desenvolvimento da região Integra Costa Leste. E esse é um exemplo único desse arranjo de desenvolvimento de um territorial. Isso está acontecendo aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Eu tenho certeza que o SEBRAE, quando levou a exemplo esse projeto para uma discussão nacional, nós ficamos em segundo lugar no Brasil de modelo de desenvolvimento territorial. Primeiro lugar no Mato Grosso do Sul. Então, a Associação Integra Costa Leste, ela tornou-se um case de sucesso da nossa região. E quando eu digo isso, eu falo assim, o que é importante? Eu falo, nosso grupo é um grupo de vanguarda. Quer dizer, é um grupo condiferencial. É um grupo que tem colocado, assim, à frente a colaboração de outros municípios. Eu quero também aqui dizer que Três Lagoas, como município polo, o município sede, o município laboratório, nós temos contado muito com a colaboração e com a experiência técnica da nossa secretária de educação de Três Lagoas, a nossa líder, Ângela Brito, que tem, assim, se descolocado, né? E aí, render a homenagem ao nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, que tem apoiado a professora Ângela em abrir os seus documentos, em trazer as suas práticas para mostrar como o Três Lagoas tem se organizado nesses eixos e como nós podemos servir como proposta, como apoio, né? O próprio Piaget, um grande teórico da educação, ele já apontava que o ser humano precisa de ter um modelo não para ele copiar. E é isso que nós temos colocado. um líder tem capacidade de criatividade, de liderança, de propor algo diferente inerente à sua realidade local, inerente às suas condições, inclusive econômicas, de recursos. Nós sabemos que uma cidade como Três Lagoas, com o potencial de desenvolvimento que Três Lagoas tem, nós temos muito mais condições financeiras do que outros municípios. Então, quando nós trazemos uma palestra para Três Lagoas, como foi agora, e trouxemos o melhor técnico em estudos de dados de uma determinada região, e ele fez os estudos da região Costa Leste, que nós trouxemos em Três Lagoas, não foram beneficiados somente os professores de Três Lagoas. também nós já estamos com potencialidade com parceiros que projetou esse encontro para o mundo. O nosso encontro foi transmitido ao vivo para todo o estado de Mato Grosso do Sul, inclusive para outros municípios que não fazem parte da região Costa Leste. Então, é essa a preocupação, uma preocupação com o desenvolvimento. e quando nós falamos por que trouxemos um estudo sobre a questão da alfabetização da criança, nós temos dois grandes motivos para colocar isso. Primeiro, porque os nossos secretários de educação elencaram como metas prioritárias a questão da alfabetização. Nós temos um histórico e um marco de 2019 e 2021. em 2019 nós tivemos aí a ANA que é a avaliação da alfabetização. E nesse período Mato Grosso do Sul ele revelou uma porcentagem, por exemplo, nós estávamos em 2019, vou pegar aqui os dados para não ser, 43% dos alunos do terceiro ano foram considerados alfabetizados. Esse foi o último ano que foi aplicada essa avaliação. Quer dizer, nós tínhamos uma porcentagem aí, quase de 50% dos alunos de Mato Grosso do Sul foram considerados alfabetizados. Mato Grosso do Sul em si, praticamente 44% das crianças em nível suficiente de alfabetização. Com a pandemia, nós não tivemos mais uma avaliação da ANA, mas nós tivemos o SAEB. Então o SAEB foi a avaliação Sistema de Avaliação da Educação Básica e essas crianças fizeram a prova de língua portuguesa. Vamos tirar os dados de quinta ao nono ano. Por exemplo, no Brasil, nesse período de 2019, nós tivemos 49% das crianças com positividade. Em Mato Grosso do Sul, 35%. Já em 2021, que sai agora, no final de 2021, o resultado do SAEB, nós temos o Brasil despencou de 35% para 31% e Mato Grosso do Sul que sai de 35% para 28%. Então, está aí comprovado que nós, em vez de avançarmos, nós despencamos. Foi isso, foi nacional. Então, a pandemia trouxe um grande prejuízo em todos os sentidos para a aprendizagem das crianças. Porque lá na ponta, nós não tivemos o professor. Nós não estávamos preparados na educação básica para um ensino à distância, para um ensino remoto, como aconteceu. Então, quem foi nossa linha de ponta? Foi a família, foi o pai. Nem sempre, nem sempre, as experiências que foram levadas a efeito no ensino remoto tiveram o professor tete a tete com a criança. A criança nem sempre tinha a tecnologia necessária e nem o pai tinha em casa para receber. Então, nós tivemos avanços nesse sentido, tivemos investimentos nesse sentido. Hoje, nós temos professores recebendo internet, recebendo kit internet no seu salário, recebendo o seu kit de multimídia. As escolas foram implementadas para suportar receber e ser ligadas em outras tecnologias. Hoje, nosso professor está estudando em São Paulo, nas melhores instituições de formação continuada, no horário de trabalho na sua escola, através do Google Meet, entrando. Então, houve avanço, muitos avanços na nossa região. mas houve prejuízos também, conforme a senhora colocou, em relação à alfabetização. E vocês apresentam todos esses problemas, essas demandas, e vocês buscam soluções para esses problemas? São apresentadas soluções? Sim, como disse o nosso professor Hilo, que esteve aqui conosco, um grande nome, ele disse assim, nós precisamos localizar quem é essa criança que está apontando esse dado. Nós temos um dado, mas eu preciso saber quantas crianças são esses 28%? Aonde elas estão? Que escola? Que turma? Que sala? Que professor? O professor está aprendendo a identificar o seu aluno para trazê-lo para frente. Está aí com muita força os projetos de recomposição da aprendizagem. Essa é a grande saída, é a grande estratégia. A educação integral, a educação em período integral que hoje nós estamos, não digo a educação integral como um proposta, como um projeto, mas uma educação integral que a criança tenha essa suplementação da aprendizagem com professores capacitados para que isso de fato aconteça, o sucesso da aprendizagem. É interessante esse trabalho que a Associação Integra Costa Leste desenvolve, apontando os problemas, mas buscando soluções e conforme a Josi disse, um novo encontro vai estar acontecendo. Esse é um trabalho contínuo, Josi? Como que funciona? Sim, desde 2017, quando houve a formação dos líderes, em 2018, nós fizemos o transbordamento, trazendo para a sociedade, para a comunidade e aí territorial, para toda a Costa Leste, os quatro eixos. Nós temos encontros periódicos entre a educação, o desenvolvimento e o turismo. Nós temos aí, durante todo o ano, este apoio voltado às ações, que são ações realmente que para nós, do SEBRAE, nós entendemos como uma ação muito relevante. Então, o apoio é continuado. Com certeza. A gente quer agradecer à professora Terezinha Bazé, à Josi. Só antes da gente encerrar, eu quero deixar espaço aqui para a Josi, porque o SEBRAE também vai realizar um encontro importante para as mulheres. Hoje, nós temos às 14 horas, uma ação que está acontecendo pela primeira vez no SEBRAE, é uma parceria com a Funtrabe, é uma parceria com o Ministério do Trabalho, convidamos o SESC Senat, convidamos o Senac e é um convite que eu faço agora para as mulheres que estão à procura de trabalho ou estão trabalhando e querem se formalizar ou também acabaram de deixar o seu trabalho e querem entender um pouco sobre essa questão do desemprego, quais os meus direitos, aonde que eu posso me inserir novamente, como melhorar o meu currículo e fazer neste encontro informações importantes para a mulher que procura ainda encontrar aí no mercado de trabalho a sua vaga. Eu acredito que entre as 14 e as 17 nós teremos massagem, teremos maquiagem, teremos várias formas também de trazer bem-estar para a mulher e informações junto com os nossos parceiros para que ela saia dali muito mais com certeza de onde ela quer chegar, como ela vai chegar e quais as ferramentas. Então, é uma parceria aí com a Fundrabe e será no Sebrae porque o nosso espaço está à disposição e será muito bacana. Eu acredito que vai ser aí uma tarde bem produtiva. Quem quiser participar ainda pode, Josi, se inscrever? Pode se inscrever ou pode estar presente lá às 14 horas. É uma tarde voltada para conhecimento, para quem precisa, eu falo, inserir nesse mercado de trabalho. E eu acredito que, assim, durante todas as palestras que são simultâneas, ela pode participar de uma, depois já olhar, entrar na outra sala, são quatro salas ali com várias palestras, com o nosso hall também, todo preparado para receber aí as mulheres de Três Lagoas e região. Só as mulheres, homens não. Hoje estamos trabalhando aí, proporcionando essa oportunidade para as mulheres. Gente, tá aí, você mulher empreendedora, quer ter mais conhecimento sobre empreendedorismo, enfim, participara das ações, né? Uma tarde de beleza também, né, Josi? Pode comparecer à sede do Sebrae a partir das 14 horas na Azuleite Pérez Tabox, é um local de fácil acesso aqui no centro, né, Josi? Sim, 826. É muito, eu acho que é no centro, todo mundo conhece. O nosso telefone é 3929-2700. Se você estiver aí querendo alguma informação, pode ligar ou pode entrar nas nossas redes sociais, nós estamos divulgando aí também junto com vários parceiros. Obrigada, Josi, pela sua presença e obrigada também, viu, professora Terezinha, pela sua presença aqui. Muito obrigada também. A gente, para finalizar, quer dizer assim, a associação deu certo porque nós temos grandes parceiros que fazem parte desse grupo. Então, agradecer ao Joaquim, nosso presidente, professora Ed Maranha, nossa vice-presidente, o Stênio, né, que é daqui, desse grupo, e o Rosário, que fazem parte da nossa diretoria. O Stênio é o nosso presidente, é o nosso diretor do Eixo de Turismo. Então, são grupos como o RCN, grupos como a Universidade Federal, como a Unicesumar, como a CRE 12, que está ligada à Secretaria de Estado de Educação, que faça-se forte a nossa associação em Tegra Costa Leste. É importante. Eu quero deixar registrado aqui, inclusive, o recadinho da Adalgisa Campello. Ela diz, Deus, família e educação. O nosso alicerce como ser humano, né? Isso é importante. Educação é a base de tudo, gente, né? Educação forte. A gente vê uma sociedade bem diferenciada. Obrigada, Júzia. Obrigada, professora Terezinha Bazel.